Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo aqui é especial para eu pedir agradecer, na verdade, por os meus 32 inscritos. Vocês podem achar que não é muito assim, mas é um crescimento, né? E com certeza eu vou conseguir chegar até o fim com esse canal. É, eu vou conseguir, eu vou indo lá na brisa. A gente vai conseguir manter esse canal firme e forte. Firme e forte. É, então gente, eu vim aqui também para falar e pedir desculpas, na verdade, né? Porque eu parei de fazer vídeo esses dias. Os últimos vídeos que eu postei já faz um tempão que eu gravei. E por motivos pessoais eu parei de postar vídeos. Porque eu estava muito ocupada também, não deu. Não deu. Mas assim, eu vou tentar me organizar mais aqui. E vou fazer mais vídeos para vocês, tá bom? E antes desse vídeo ser postado, que eu acho que já vai ter outro lá, tá? Então, olhem, vai ter antes, depois desse vídeo. Estou fazendo esse vídeo primeiro do que o outro que eu estou pensando. Mas o outro, que eu vou fazer ainda, vai ser lançado primeiro, tá? Então, fiquem de olho. Ficou escuro aqui, né? Então, gente, muito obrigada por isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Ah, e lembrando, em todos os vídeos do meu canal vai ter o link embaixo do vídeo anterior ou de algum vídeo sugerido por mim. Algum canal dos meus amigos, seguidores, tá bom? Um beijão. Tchau. Link em todos os vídeos. Nesse aqui também. E comentem também para eu saber o que vocês acham do meu canal. Beijão. Tchauzinho.